Seja bem-vindo, estamos começando mais uma entrevista da hora de antemão grato pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar de um problema que aflige milhares e milhares de pessoas e que ainda não é tratado em políticas públicas com o devido cuidado. Eu estou falando da alergia alimentar. Ela muitas vezes é silenciosa, ela chega sem as pessoas perceberem, mas se a gente jogar um pouquinho de luz no assunto, a gente pode, quem sabe, incluir as demais, a todos, dentro desse processo e respeitar as individualidades. Para falar desse assunto, eu estou aqui recebendo a Leda Alves, ela que é defensora e uma mobilizadora na conscientização da alergia alimentar. Leda, muito bem-vinda, grato pela presença. Olá, Cláudio. Eu que agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui levando conscientização sobre a alergia alimentar a população. Nós tivemos recentemente aqui na Assembleia uma audiência pública, que foi promovida, uma iniciativa do deputado Dr. Eugênio. A senhora participou. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho em que medida a senhora estava participando desse processo, como é que foi a audiência, para a gente poder começar o assunto aqui, entender um pouquinho melhor o que é a questão da alergia, o que é a questão da intolerância, para a gente poder explicar para o grande público. Sim, nós tivemos essa audiência no dia 20 de setembro de 2019. Essa audiência foi uma solicitação minha, enquanto mobilizadora da alergia alimentar em Mato Grosso, para o deputado Dr. Eugênio, que de pronto nos atendeu. Porque quando eu falo nos atendeu, porque nós temos grupos de WhatsApp pelo Brasil todo, para acolhimento de famílias com alergia alimentar. E dentro desses grupos, nós discutimos muitos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Eu falo nós, enquanto nós, mães de alérgicos, famílias de pessoas com alergia alimentar. Eu sou uma delas. E diante de tantas situações, de tantos problemas, foi que surgiu a ideia dessa audiência pública, porque nós precisamos informar a sociedade o que é alergia alimentar, para que nós possamos viver a tão sonhada inclusão. Eu quero começar explicando um pouquinho, qual que é a diferença entre intolerância e alergia? Porque hoje fala-se muito até em intolerância, e parece que fala-se pouco em alergia. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente. Sim, fala-se muito pouco em alergia realmente. A intolerância, ela se tornou um assunto muito debatido, a partir do momento em que começou um grande aumento no número de casos de pessoas com intolerância alimentar, principalmente a intolerância à lactose. E aí entra realmente essa grande confusão que é feita entre intolerâncias e alergias alimentares. A intolerância, vamos trazer especificamente para o caso do leite, que é a mais corriqueira, a mais confundida dos casos de intolerância e alergia, que é a intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite que provoca intolerância a esse açúcar. E o que acontece com o organismo ali, com a pessoa que tem intolerância à lactose? Ela vai ter problemas do trato gastrointestinal. E a intolerância não leva à morte. A pessoa vai saber os seus limites, ela vai fazer um acompanhamento médico adequado e vai ter um limite em que ela vai saber até onde ela pode ir no consumo, na ingestão dessa lactose. Já a alergia, e no caso a alergia à proteína do leite, porque a alergia é a proteína e não a lactose, essa alergia é um problema do sistema imunológico. O sistema imune, ele detecta aquela proteína como agressor, como inimigo. E aí o que é o tratamento? A exclusão daquela proteína da alimentação. No caso da audiência pública, foi sugerido a criação de um centro de referência de apoio para crianças com alergia alimentar. Isso avançou, não avançou, está em processo? Como é que está? Então, foi realmente solicitado, inclusive é uma petição, um clamor nosso das famílias com alergia alimentar, juntamente com o Celíacos MT, que é um grupo formado por pessoas com doença celíaca em Mato Grosso. Em conjunto, que nós estamos nesse clamor por um centro de especialidade médica para diagnóstico e acompanhamento, não só de crianças, mas de adultos com alergia alimentar e doença celíaca. E nós fizemos esse clamor e realmente eu não posso dizer como está o andamento, porque depois de férias e carnaval eu ainda não tive a oportunidade de estar no gabinete do deputado doutor Eugênio e me atualizar sobre esses assuntos. Estamos aí para fazer essa agenda nos próximos dias. Mas já estamos também andando em outros âmbitos. Por exemplo, estivemos na Câmara de Vereadores na semana passada, eu e Silvia Gessévi, do Celíacos MT, também levando esse tema desse centro de especialidade que nós precisamos lá no gabinete do vereador Misael. E estamos também aí com uma pré-agenda de uma audiência pública sobre o assunto na Câmara Municipal de Cuiabá. O poder público hoje, tem leis que auxiliam essa bandeira, quer dizer, que realmente esclarece a população, que auxiliam nesse processo ou ainda não há nada que a senhora conheça? Nós temos a lei federal que trata sobre a alimentação inclusiva nas escolas. É uma lei, como eu disse, federal que as escolas tenham que se adaptar e prover a alimentação diferenciada de acordo com cada restrição alimentar. Porém, essa lei não tem encontrado respaldo e nem regulamentação nos estados. Não em todos. Nós temos estados em que realmente está funcionando. Eu sei de, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, em algumas regiões. As escolas estão sabendo lidar com essas situações, mas falando de Mato Grosso, nós não temos nenhuma regulamentação que trate sobre essa questão da alimentação inclusiva nas escolas e muito menos com a distribuição de fórmulas, que são as fórmulas infantis para crianças que já têm um diagnóstico de alergia alimentar ali logo depois que nasce, nos primeiros meses de vida. que também tem uma lei federal, porém sem regulamentação no estado de Mato Grosso, onde as famílias que necessitam desse leite em pó, dessa fórmula especial para crianças alérgicas, elas só conseguem por meio de processos, por meio judicial. Existe um projeto de lei do deputado Dr. Eugênio no sentido de conscientizar, de trazer mais informação, né? Exatamente, porque quando eu digo nós não temos essa regulamentação e essa lei não está em funcionamento nas escolas em Mato Grosso, nem públicas, nem privadas, exatamente pelo que você falou, a ausência de informação e capacitação. Nós não temos, as pessoas hoje nas escolas, não têm o conhecimento do que é realmente uma alergia alimentar e tratam muitas vezes com essa confusão de ser uma intolerância quando não é. Então as crianças que têm intolerância à lactose, elas são atendidas, as escolas têm fornecido o leite zero lactose, por exemplo. Hoje nós encontramos muitos produtos zero lactose, mas no caso da alergia é diferente. Aquela criança que alérgica à proteína do leite, por exemplo, ela não pode ter contato nenhum com a proteína. Então se a tia merendeira lá da cozinha da escola está preparando um alimento em que ela use leite e está mexendo num outro alimento para aquelas crianças alérgicas à proteína, mas ela usa a mesma colher que ela está fazendo ali um mingau, por exemplo, de leite com uma aveia e ela usa aquela colher que ela mexeu aquele leite, no alimento que está sendo preparado para a criança alérgica ela já contaminou aquele alimento. Aquela criança alérgica não pode mais ter contato com aquele alimento. É, a situação é um pouco mais complicada do que parece. Quer dizer, precisa realmente de uma conscientização das pessoas e uma capacitação, né? Agora, como que a gente pode ver o poder público auxiliando nesse processo? Quer dizer, seria na capacitação, na regulação dessa lei federal, colocando, obrigando os estabelecimentos comerciais a colocar uma descrição daqueles alimentos, por exemplo, qual que leva o quê, quais são os ingredientes, porque isso você vai num self-service, por exemplo, você não sabe. Exatamente. O que o poder público pode fazer? É capacitar, é informar, né? Todos os envolvidos ali, principalmente quando a gente fala de escola, no ambiente escolar, é capacitar, informar para que nós possamos realmente viver essa inclusão na prática. Enquanto os ambientes comerciais, os restaurantes, hotéis, enfim, lanchonetes, é exatamente como você falou. Nós, famílias com alergia alimentar, nós dizemos que nós vivemos excluídos, não por opção, mas exatamente por falta de opção. Porque você chega num restaurante, você não tem as informações do que consta de alergênicos naqueles alimentos. A gente não tem. São pouquíssimos e raros os restaurantes que fazem isso no Brasil. E quando você vai perguntar para o garçom, por exemplo, Ah, nesse alimento aqui vocês não usaram nada de leite, de manteiga, não tem soja, né? Quando a gente fala dos principais alergênicos. O garçom não sabe, aí ele vai na cozinha perguntar. Muitas vezes a pessoa da cozinha também não tem o conhecimento realmente. Por exemplo, já aconteceu comigo de perguntar, Esse determinado alimento aqui que você está servindo não tem nada de leite derivado? Não, não tem nada de leite derivado. De repente eu experimentar antes de dar para o meu filho e sentir um gostinho de alguma coisa com leite ali. Aí eu chamo de volta, chamei de volta. Você falou que não tinha nada, mas não tem uma manteiga? Não, sim, não tem leite, mas tem manteiga. Ou seja, falta aquele conhecimento de que manteiga tem leite, né? Então é muito complicado. E tem toda essa questão de informação e capacitação nos restaurantes também. As pessoas têm que se capacitar para conseguir realmente informar com segurança. Então a gente vive essa exclusão de dizer nós não podemos ir nos restaurantes comer porque é perigoso. A gente não vai ter a informação adequada que nos dê segurança. Quais são os alergênicos mais comuns, as alergias mais comuns que a gente tem no Brasil? A gente tem estudo hoje? Olha, até pouco tempo a gente viveu muito embasado nas estatísticas e nas informações norte-americanas. Nós tivemos recentemente uma pesquisa no início desse ano do Instituto Locomotiva, mas foi só acerca de realmente a porcentagem de brasileiros com alergia alimentar. Seria autodeclaratório, fala que tem alergia no caso. Exatamente. Então o Instituto Locomotiva fez essa pesquisa no início do ano que apontou que nós somos 22, mais de 22 milhões de brasileiros com alergia alimentar, sendo as principais alergias a frutos do mar, leite, peixes e ovos. As principais dentro dessa pesquisa. Mas nós temos aí soja, trigo, crustáceos, amendoim, castanhas em geral. É, realmente é uma situação delicada, né? Agora a pessoa muitas vezes não sabe que é alérgica. Como é que é o processo de diagnóstico? Então, esse processo do diagnóstico ele é mais complexo ainda, porque infelizmente essa falta de informação ela está em todas as esferas da sociedade, inclusive no campo da medicina, dos profissionais. E quando a gente, eu por exemplo, vou colocar a minha experiência. O meu filho foi diagnosticado aos quatro meses de vida com alergia à proteína do leite. Mas há sete anos atrás, ele acabou de fazer oito, há quase oito anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar de alergia alimentar na minha vida. Quando a médica falou pra mim, seu filho tem alergia à proteína do leite, na hora eu já vejo, é intolerância à lactose? Não, não é. É muito mais complexo do que isso. E me foi passada, sim, orientação quase zero do que eu deveria fazer. Então, eu fui levando ele, deixando ele ser sensibilizado com a proteína, porque eu não tinha noção das orientações que hoje a gente tem acesso, até com a internet, do que realmente o meu filho não poderia estar comendo nada industrializado, ele só podia comer em casa. Mas a gente saía pra comer fora por falta de conhecimento. E ele foi crescendo uma criança doentinha, sempre com quadros respiratórios, frequentes de infecções respiratórias, do trato gastrointestinal. E eu passava por especialistas e por médicos no decorrer da vida dele, dos primeiros anos, e faziam exames de sangue e diziam, seu filho não tem alergia. Depois de muito tempo, já com ele, com quase cinco anos de vida, foi que eu fui descobrir que o meu filho é um caso em que a medicina chama de IGE não mediado. Ele é um alérgico em que o exame de sangue dele não dá positivo, dá um falso negativo. Então, o diagnóstico é mais clínico, é o histórico clínico, seja da criança, seja do adulto. É o relatar dos pais, dos responsáveis, que vai conduzir ali o médico a examinar aquela criança. E que medida isso acontece? Se você tem uma porcentagem, por exemplo, desse G não mediado, a gente sabe mais ou menos, ah, 10%, 1%, 2%, não. Não temos. Como eu te falei, a única pesquisa que nós temos é essa pesquisa recente do início do ano, que só aponta esse dado da quantidade de alérgicos que nós temos no Brasil. Então, não temos pesquisas, não temos muita coisa ainda. É, porque, assim, a gente faz o exame de sangue ou o exame, aquele, né, do pric-teste e você tem lá falsos positivos, falsos negativos, isso acontece, né? Agora, quando esse falso negativo e a mãe tá vendo, o pai tá vendo, né, consumiu aquele alimento da reação adversa, assim, o exame não supera a realidade, né? Exatamente, exatamente. Pois, o exame, o exame, a realidade é a realidade, ela continua sendo real, né? Doutora Ariana Young, que é uma grande especialista em alergia alimentar no Brasil, ela usa um mantra em que diz, teste de alergia não faz diagnóstico de alergia, ele complementa. Agora, é claro, nós temos aqueles que são os IGE mediados com risco de choque anafilático, que aí esses são realmente os casos mais graves aí que nós temos. E nós tivemos recentemente, eu não sei se você ficou sabendo, de dois casos no Brasil de adultos, um se sabia, se conhecia alérgico, que foi um garçom em Minas Gerais, que estava servindo ali, ajudando a servir um alimento que ia camarão, não me lembro exatamente que alimento era. Ele sabia que ele era alérgico a camarão, mas ele quis provar, comer aquele camarão que lhe parecia tão agradável, né? Então, ali, imagina a cena, né? Está mexendo, servindo aquela refeição e deu vontade de comer. Ele sabendo que era alérgico, ele comeu. Ele teve um choque anafilático e morreu. E depois nós tivemos o caso de um torcedor que saiu de São Paulo, sendo carioca, foi ao Rio de Janeiro assistir um jogo de futebol com os amigos, ele não sabia que ele era alérgico e ele foi para a praia e comeu camarão com os amigos e começou a passar mal, a se sentir mal, morreu de choque anafilático também por alergia. Então, para você ver que acontece da pessoa não saber, acontece. E aí ela teve aquele contato e chegou a falecer. Hoje, a senhora falou que tem grupos de WhatsApp, hoje as coisas parecem que estão mais mediadas, mais compartilhadas, né? Em termos de legislação, tem legislação em outros estados que seriam bons modelos para Mato Grosso? A senhora tem conhecimento? Não, não tenho conhecimento. Tenho assim, nós temos algumas mobilizadoras regionais que estão atuando aí também na conscientização e nesse apoio a famílias com alergia alimentar. E em João Pessoa, nós temos duas amigas que são companheiras nessa luta da conscientização, que é a Caís e a Lara. E elas já aprovaram algumas leis na Câmara Municipal de João Pessoa. Mas eu sei disso na Câmara. Em nível estadual, eu não sei te informar. Bom, Leda, nós estamos chegando já, mas na verdade até ultrapassamos nosso tempo aqui, mas o assunto é importante. Eu quero deixar o microfone aberto para as suas considerações finais, alguma coisa que a Preventura não tenha perguntado, se acha importante trazer. Olha, como nós estamos falando muito nessa questão do poder público, eu quero realmente deixar um apelo para que o poder público, especificamente falando do nosso estado de Mato Grosso, tenha um olhar mais sensível a essa causa, porque nós temos muitos casos, muitas famílias que estão, assim, em total desamparo no diagnóstico e no tratamento, no acompanhamento de seus filhos, de suas crianças com alergia alimentar, porque hoje, infelizmente, no Sistema Único de Saúde, nós temos acompanhamento praticamente zero de especialistas. Quando nós falamos especialistas, são alergistas pediátricos, gastropediatras, nutricionistas, que são importantíssimas, porque quando alguém recebe um diagnóstico de alergia alimentar, o médico diz o que ela não pode comer. O nutricionista entra para dizer o que ela vai poder comer dali para frente. Então, nós precisamos desse olhar, desse carinho para essas famílias que precisam desse acompanhamento. Então, o que nós mais conclamamos, hoje, o que nós clamamos, é que realmente olhem para nós e nos vejam, porque eu costumo dizer, a alergia alimentar, ela pode ser invisível, mas o alérgico, não. E nós estamos aí lutando por inclusão, no nosso caso de mães, de crianças com alergia alimentar, nós somos avós dos nossos filhos hoje, que são crianças. E nós precisamos desse centro de especialidades, nós precisamos que olhem para a regulamentação do fornecimento das fórmulas especiais para crianças com alergia. Enfim, nós temos muitas e muitas necessidades. Então, nós precisamos, realmente, que nos olhem e nos vejam com carinho e como pessoas que estão aí lutando por seus direitos, direito à saúde, principalmente. Lida, muito obrigado. Boa sorte nessa luta. Conte com a gente, o que a gente puder fazer. Você sabe, a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. A gente traz as pessoas que entendem do assunto, que clamam por políticas públicas de qualidade. E essa casa é de vocês. Vocês são os responsáveis e os beneficiários de tudo isso. Aliás, nós, né, que eu estou aí também com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho